Oi, oi pessoal, tudo de boa? Hoje é véspera de ano novo e eu vou gravar um pouquinho para vocês. E aí, pessoal, uma lasanha a gente está fazendo para o Réveillon. Estou aqui na casa do meu cunhado. Aí a gente está fazendo aqui essa lasanha, preparando os preparativos para a noite. A gente está fazendo aqui. 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 Olha, pessoal, finalizando aqui a lasanha. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, passo a passo, fazendo uma. Olha aí, pessoal, finalizando. Dá muito. Vai ficar uma verdadeira delícia essa lasanha. Boa? Tchau. 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 A gente vai derreter o chocolate E vou gravar um pouquinho pra vocês Olha pessoal, a lasanha pronta Que delícia Essa lasanha A lasanha, o sapicão aqui E a gente tá preparando o outro lá Vai ficar uma verdadeira delícia Nosso réveillon Pessoal, a gente já desfiou o frango E a maçã verde A gente já cortou e colocou dentro E agora a maionese A gente tá colocando a maionese Vamos misturar tudo Misturar tudo Pra fazer o sapicão Vai ficar muito gostoso A comida Aí vai milho Pessoal, vai milho também Misturar tudo E pra finalizar Batata palha E tá feito nosso sapicão É mais tarde E eu filmo mais pra vocês A gente vai fazer um bombom de travessa Aqui já tá preparado A gente usou Duas xícaras de leite Ninho Duas caixinhas de leite condensado E duas caixinhas de creme de leite Aí o chocolate tá aqui A gente vai derreter ainda E eu vou gravar um pouquinho Pra vocês também Olha gente Que delícia Colocando morango E a gente tá fazendo as camadas aqui Primeiro morango A gente vai fazendo Olha gente Que delícia Olha esse daqui É o chocolate Pra derreter no micro-ondas A gente coloca um pedaço Da barra Com creme de leite E vamos derreter no micro-ondas Agora Aí pinica um Morango Isso aqui vai ficar Uma verdadeira delícia Olha pessoal Colocando a calda do chocolate Isso que eu chamo De uma verdadeira delícia Olha pessoal Tá pronto O bombom de travessa E é isso aí A gente preparando aí As comidas pro réveillon E aí E aí E aí Obrigado.